Olá pessoal, canal da Helena Brasil Total. Vamos de notícias de famosos? Zezé de Camargo e Luciano estão passando as férias em Miami. Estou postando aí para vocês alguma das fotos. E ele também resolveu postar esta foto que eu estou colocando aí para vocês para homenagear o seu filho mais novo, Igor Camargo, que ele está fazendo aniversário. Veja a cumplicidade das palavras de um pai orgulhoso do filho, gente. Escolhi essa foto porque ela representa muito para mim. O branco aqui prevalece. A leveza do momento reflete exatamente o que eu estou sentindo agora. Orgulho, felicidade e um amor que não cabe dentro de mim. Lamber a cria, cuidar e amá-la a vida inteira é dever e prazer de um pai. Você é um orgulho pra mim. Pra pai, filho não tem defeitos. Mas existem filhos que realmente suas virtudes são infinitamente maiores que seus defeitos. Se é que existem pra mim. Hoje é o seu dia, meu filho. Parabéns. E obrigado por me fazer um pai orgulhoso, realizado e feliz. Passar seu nível ao seu lado é um privilégio. Que Deus continue fazendo de você essa pessoa linda, especial e de uma sabedoria incrível. Te amo. E como diz uma música que fiz, podem passar 200 anos, eu vou te amar. Tá aí, gente. Gente, essa homenagem é de um pai orgulhoso. De Zezé de Camargo e seu filho Igor, que está fazendo aniversário. Gente, tá aí, pessoal. O que vale e o que prevalece são esses momentos. E filho, é para sempre, né, gente? Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like para fortalecer o meu canal. E também seus comentários, que são muito importantes pra mim. Bye, bye, gente. Até o meu próximo vídeo.